E vamos falar do remix de Blá Blá Blá, ou Blá 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 Remix, como vocês preferirem. Eu tinha um sonho de ter um remix de Blá Blá Blá, porque eu sempre aguardo as versões remixes dos artistas que eu acompanho, porque quando a gente gosta muito de uma música, chega uma hora que a gente precisa de uma nova versão dela, e eu sempre quis muito fazer um remix com o Tropquilas, e graças a Deus a gente conseguiu, eles já tinham ouvido o Blá 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 e gostavam muito do som, então foi um processo muito rápido, o remix veio e ficou pronto muito rápido. A gente queria trazer algumas informações, porque para mim Blá 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 já é uma música dançante de pista, mas eu queria que ela fosse mais ainda para fazer coreografia mesmo e dançar com drop de eletrônico e raga e tudo o que a gente tem direito. Então, a gente trouxe isso para o refrão e para a música inteira, né? E eles fizeram, conseguiram fazer um sample de Blá 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 dentro da própria música. Então, estou muito ansiosa para vocês verem, ouvirem o remix, dançarem muito com a gente e aguardem que tem vídeo, hein, queridos? Então, lançamento, Blá 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 Remix, essa é a faixa. Tchau. 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 Tchau.